Muita felicidade, muitos anos de vida Amém pra você, amada, querida Muita felicidade, muitos anos de vida Saia da luz aí, Carleu! Oi gente, obrigado, que isso Essa é a verdadeira pressurpresa, porque eu não esqueci Mas obrigado, Sérgio Fica à vontade aí, pastor, discurso aí Subando aí pra eu dar um abraço na pastora aí, poxa Caramba! Por que você tem o senhor chance Explain doce